Nós estamos acompanhando aí os dados de São Paulo em relação ao avanço da pandemia e tem preocupado bastante o avanço nas periferias da cidade, onde há uma concentração maior da população, população de menor renda, muitas vezes sem menor condição de assistência, muita gente que trabalhava na informalidade e perde a sua principal fonte de renda. Nós vamos falar sobre essa situação com o Samuel Emílio, que é membro de um dos maiores movimentos de renovação política do país, o Acredito, e ele também é consultor em diversidade e inclusão. Samuel, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Samuel, vamos falar dessa situação, né? Todo o balanço que nós estamos vendo mostrou aí nessa última semana um avanço mais forte da contaminação e mesmo de mortes na periferia de São Paulo. E há uma preocupação quanto à condição de vida da população, condição de higiene, dificuldade das pessoas manterem isolamento, né? Denise, é um grande desafio. A gente tem os dados antes da pandemia, né? Na Brasilange, no Capão Redondo, por exemplo, 0,05 leitos para cada mil habitantes. Nos jardins, 30 leitos para cada mil habitantes. É uma disparidade injusta, desleal. E na prática, a gente tem uma realidade ainda mais elevadora. Eu passei dois dias dessa semana distribuindo quentinhas no Capão Redondo, no Jardim São Bento, que é um distrito ali do Capão, bem isolado. E encontrei famílias onde as casas, o chão das casas das famílias é de barro. Duas, três barracões dividem o mesmo banheiro, Denise. Dois, três barracões dividem o mesmo banheiro. Como é que você fala para essas pessoas terem higiene, lavarem as mãos, se higienizarem, sendo que até o banheiro é compartilhado, né? E aí o encanamento ali, o desgoto cai no ribeirão, que é do lado da casa delas. Se tem enchente, a água entra de novo, devolvendo as coisas lá para dentro. Encontrei a dona Carmen, uma família com 11 filhos, num barracão de mais ou menos 30 metros quadrados. Essa realidade é a realidade das periferias aqui em São Paulo e que a gente acha que está distante, né? Porque quando a gente olha para o dado, seis milhões de brasileiros não têm banheiro em casa ou o banheiro é compartilhado. Parece que está longe da gente, mas isso é aqui dentro de São Paulo. E aí a gente foi, durante essas entregas que a gente tinha, por exemplo, medir a temperatura das pessoas para ver quem é que estava com sintoma do coronavírus. A gente usou um termômetro digital, a laser, que não tem contato físico com as pessoas. A gente encontrou uma criança que ela estava com febre alta. Entregamos máscaras, entregamos máscaras para toda a família, sugerimos que elas fossem no hospital e avaliassem o que estava acontecendo. Mas é um desafio muito grande, porque elas não sabiam sequer onde era o hospital. A gente sugeriu que a família ficasse isolada, mas isolada como se tem sete pessoas dentro de um barraco de 30 metros quadrados. Então, a gente precisa de respostas mais urgentes do nosso município, mas não só do município de São Paulo, do estado, do governo federal também. A gente precisa de construção de leitos em massa, perto das periferias. A gente precisa de telemedicina para acompanhar os casos, entender quem é que está com casos graves, e já encaminhar essas pessoas antes que a doença se agrave, porque esse é um caminho sem volta. As pessoas vão se contaminar em massa. A gente precisa assumir isso e tratar desse problema. E a única maneira de tratar disso é construir muitos leitos para atender essa população, especialmente mais perto dos bairros. Não dá para pedir para uma pessoa sair do Capão Redondo e vir ser atendida nos jardins. Muitas vezes ela não consegue nem fazer esse deslocamento, nada garante que a prefeitura vai conseguir buscar essa pessoa em casa. Então, é importante a gente fazer isso e já começar a pensar em outras medidas que não necessariamente dizem respeito ao município, como, por exemplo, investir em saneamento básico, para que essas famílias tenham o mínimo de estrutura ali para passar o dia a dia e estarem higienizadas, cuidarem umas das outras, para não aumentarem o vírus lá na periferia. Essa questão do saneamento foi muito discutida ao longo do ano passado, com o novo marco regulatório que permitiria a participação de mais empresas. É uma situação crônica do Brasil. É um dos dados piores que o Brasil tem do ponto de vista social e econômico. É a precariedade do saneamento, que isso é sinônimo de saúde, de você dar uma assistência mínima para as pessoas. Inclusive, em algumas regiões, as pessoas não tinham água, estão tentando corrigir isso tudo, inclusive com distribuição de caixa d'água, porque às vezes a pessoa não tem nem caixa d'água, ela não consegue armazenar a água na casa, não tem acesso. Começa bem do básico mesmo, né, Samuel? Exatamente. E eu perguntei para o pessoal lá, como é que eles estavam se higienizando, o que a gente podia fazer para ajudar. E é impressionante quais são as soluções que a periferia cria, né? O pessoal lá estava me pedindo doações para comprar produtos para que elas mesmas produzissem sabão, porque elas não estavam chegando sabão de maneira alguma, elas precisavam de alguma forma de comprar sabão, o sabão no supermercado era muito caro, elas mesmas começaram a produzir. E aí eu olho para isso e vejo pistas de soluções. Mas, infelizmente, a gente está tendo alguns casos, Denise, que me cortaram o coração, assim. Eu ouvi depoimentos de pessoas lá do bairro falando que vereadores estão distribuindo, por exemplo, cestas básicas, materiais de higiene, galões de água, botijão de gás para ONGs que apoiam os vereadores politicamente. E aí elas distribuem para aquelas famílias que apoiam as ONGs. Então a gente está tendo, num momento de pandemia, de crise humanitária, troca de favores. Isso é algo que a gente não poderia estar cogitando viver aqui no Brasil hoje. E aí a única alternativa para isso é a gente começar, e assim, é desesperador falar disso, é um pouco da fala do Sérgio Moro, da delação dele, que é desesperador você ter que falar de investigações no momento de pandemia. Mas a gente vai ter que começar a investigar até como é que o governo está oferecendo as medidas de ajuda para essa população, porque está tendo desvio de finalidade em materiais básicos de saúde e alimentação. Tem muita coisa para a gente melhorar aí. Exatamente. A questão do saneamento vai certamente ficar para depois. A gente não tem condição de fazer a obra. É no mínimo dar uma assistência social. Fica a mobilização da sociedade também para tentar ajudar. Muita gente está colaborando, inclusive com moradores de rua, ajudando nas periferias. Mas é isso, é assistência social, emergencial agora, e esperar que o dinheiro chegue a quem precisa de fato. A gente está vendo toda essa discussão do ponto de vista político, de elaboração de programas. A gente viu filas imensas pelo país todo para receber aquele auxílio emergencial, que foi uma situação absurda. Deveria ter sido planejado de uma outra forma, ou então permitir, dando condições, pelo menos das pessoas manterem distância, distribuição de máscaras para quem fica na fila, porque as pessoas estão desesperadas, querendo dinheiro, e acabam se aglomerando na porta dos bancos. E hoje é feriado. Esses bancos não abriram, então provavelmente a gente vai ter mais filas. Depois amanhã abre novamente. Então é um dia menos que as pessoas tiveram para receber. Então é isso, é tentar trabalhar melhor essa situação para evitar problemas ainda mais sérios de contaminação que atingem a sociedade inteira. Nós ouvimos aqui o Samuel Emílio, que é membro de um dos maiores movimentos de renovação política do país, eu acredito, e consultor em diversidade e inclusão. Samuel, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.